Toda de dente novo Iupi Olha o meu dente Vou pentear o cabelo dela pra cima Não, porque ela não é homem não Não tem nada a ver isso Deixa de besteira, pare com isso Cabelão pra cima Não, não, a menina não é homem não Ela é menina Eu só digo uma coisa, não existe Mais cheirosa No mundo Do que Tetê Cheirosa, cheirosa Quem queria dar esse cheiro agora Tetê, tu já falou que domingo vai ser tua apresentação Na igreja Tu já falou E quem quiser ir assistir, pode ir Vai ser no culto de 11 horas da manhã Lá na Videira Sul Estão todas convidadas Esse momento todo especial Acabou de pegar o celular O que é que meu amor vai fazer Hein? Hein? Meu amor é uma mini influencer É uma mini influencer Meu amor é uma mini dona É pimpa É pimpa Ei pimpa Ei pimpa Terminando de arrumar aqui Tetê Já vou pro beat tênis Suar logo cedo Começou, começou A semana começou Olha o vestido que Tetê Vai usar na apresentação dela Especialmente pra esse momento Lindo, lindo, lindo Você já mostrou o vestido pra menina E o que é que tem? Ela é surpresa Por que é surpresa? Porque sim Essa Fabiana, ela tem esse espírito egoísta Sabe, gente? Só ela quer saber Só ela quer tá Só ela quer ir Não, não é surpresa É, você é desse jeito Ela é surpresa Agora a senhora já mostrou o vestido da menina Mulher, entre tantos vestidos aí Onde é que o povo vai saber qual é o vestido? Sabe Oi amor Tô indo Com o Tetê Eita Falei como Ai, então quer dizer que você tá um sonho Ai, que susto Pelo amor de Deus O da fé O que você escutou a voz do papai Olha, cadê papai? Ei 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 Tá lindona Pai Você já disse que você bateu sua testa Sua testa tá roxa Você já disse sua traquina Aham Sua conversinha é essa, Fabiana O que? Sua conversinha é quando pegar lá o sonho E tudo assim, entendeu? Sua conversa Porque não sei o que é de quem ainda Alguém faz pra nada Entendeu? Sua vida é isso Eu não sei de nada Porque agora eu só vivo no protocolo Olha, Fabiana Você preste bem atenção no que você tá prestando atenção Oxe Pelo amor de Deus Ah, olha Lembra que esse meu vestido Aparecia um abacate no meio da sala Aparecia minha barriga nesse vestido Esse vestido é frouxo Não aparecia minha barriga? Aparecia Pois tá aí, ó Eu não tô me esquiando agora Me esquiando Ai, deixa eu dar uma dona de calça 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 Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer Não posso Não posso E crescer Deixa eu só dizer uma coisa Que é? Porque essa mulher é tanto deles Quando ela come assim, ó Mamão e maçã Ela gosta junto Mas quando é só uma fruta só Aí ela gosta separado Essa menina é Quem? Maritinha Perguntou Porque o que que tem a ver Essa mulher do nada Vim dizer que a pera é junta Que a maçã é separada Que o mamão casou Ixi, que mulher louca Você tá vendo aí